Oi! Tudo bem? Deite-se ou sente-se. Coloque-se numa posição confortável e não se esqueça dos fones de ouvido. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Reorganizando suas energias. Reorganizando suas energias. Reorganizando suas energias. Reorganizando suas energias. Energias, energias. Shhh. 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 Tchau. 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 Tchau.